O primeiro presente não foi embrulhado, não teve laço, não foi comprado na internet, nem em um shopping. O primeiro presente de Natal foi um presente simples, um presente sagrado. Não foi ouro, nem incenso, nem mirra, foi um presente de amor, e paz, e esperança, dado para o Pai a todos os seus filhos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e amou você, e você, e você, e cada um de nós. Ele é o Natal. Ele é o presente. Neste Natal, descubra o presente. Abraça o presente. Paz querido, sou o pastor Wagner da Costa, e com alegria quero, neste momento natalino, momento que nós, a igreja, os filhos de Deus, comemoramos o nascimento de Jesus Cristo, e com muita alegria, eu quero desejar a você um feliz Natal, um Natal de Jesus Cristo, um Natal daquele que nasceu, para redimir o meu, o teu, o nosso pecado. E já neste final de ano, por que não, desejar também para você, um feliz ano novo, um 2018, repleto das bênçãos do Senhor. Com certeza, querido, em 2018, com Jesus Cristo na sua vida, tudo vai dar certo. Grande abraço, beijo no coração de cada um de vocês, Feliz Natal. Amém.